Feliz Natal de planos e bons ideais E sabedoria Feliz Natal Próspero Ano Novo Mensagem do Wilson do site Rei da Notícia Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Um novo tempo de muita alegria A paz e muita emoção Alegre Web TV Que tá conquistando o seu coração Desejamos um Feliz Natal E um ano novo cheio de emoção Alegre Web TV Alegre Web TV Alegre Web TV Que você pensa em você Vai começar um novo ano com mais 365 dias de sonhos, de esperança E de muita paixão Feliz Natal Próspero Ano Novo Um novo tempo de muita alegria Vai começar um novo ano com mais 365 dias de sonhos, de esperança e de muita paixão Feliz Natal Feliz Natal Próspero Ano Novo Um novo tempo de muita alegria A paz e muita emoção Alegre Web TV Alegre Web TV Vai começar um novo ano com mais 365 dias de sonhos, de esperança e de muita paixão Feliz Natal Próspero Ano Novo E aí